O Botafogo tem usado o início do Campeonato Carioca como um verdadeiro laboratório no processo de reconstrução do seu elenco para a temporada de 2022. O técnico Ederson Moreira vem testando jogadores e formações diferentes. Líder em quatro rodadas, o Alvinegro enfrentará seu primeiro grande teste na competição. Três clássicos nas próximas quatro rodadas. O primeiro teste será já na quinta-feira, às 8h, contra a equipe do Fluminense no estádio Nilton Santos. No próximo domingo, o time enfrenta o Vasco, às 8h, no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Para o duelo desta quinta-feira, a tendência é que Joel Carly volte ao time titular após a suspensão. De olho em se manter no topo da tabela, o Botafogo terá que quebrar um desconfortável tabu no clássico vovô, já que não vence seu adversário desde o dia 11 de maio de 2019, um total de seis partidas. Foram quatro vitórias da equipe tricolor e dois empates, somando os jogos do Campeonato Carioca e do Brasileirão. A equipe do Botafogo está bem desfalcada e hoje conta com um time muito jovem para o Campeonato Carioca. Já o Fluminense foi uma das equipes que mais se reforçaram no Brasil, trazendo nomes de peso como Felipe Melo e William Bigode. Por esse motivo, o jogo promete ser bem difícil para o Botafogo. Mas, por outro lado, a partida serve como um belo teste para a equipe de Anderson Moreira, que agora tem a chance de enfrentar um rival com um elenco bem superior em relação às equipes menores. Além disso, o Botafogo precisa da vitória se quiser se manter na liderança do campeonato.